O Fatomaringá.com, aqui no centro de eventos Alvorada, em Paissandu, onde às 8 da noite acontece a projeção do filme Lino. Nós vamos mostrar para vocês toda a estrutura que foi armada para o cinema na praça. Este evento do Governo do Estado, que foi patrocinado pela Lei Paulo Gustavo. Você, que é de Maringá e que é de Paissandu, venha para o centro de eventos Alvorada assistir esse filme, que é de graça e para toda a família. Olá! Tudo bem? Já chegaram, hein? Cedo, para pegar o melhor lugar. É, garantimos na frente. Ansiosa, né? Bom filme. Falei para ela que ia comer, que ia ter filme na praça, ansiedade, né, Fia? E você está sabendo que vai ter pipoca? Sim. O que é seu nome? Esmin. Como você vê, olha as imagens, gente. Olha quanta cadeira. É o cinema na praça. Hoje uma sessão teste, porque esse projeto da Casa do Verbo, em parceria com a Secretaria de Cultura e Ministério da Cultura, vai percorrer 65 cidades no Paraná. As primeiras... a primeira viagem vai ser em Pontal do Paraná, no dia 15 de fevereiro. Mas, ó, pensa que dá trabalho, viu? É bonito ver toda essa cadeira, tudo bonito. Mas quem vai contar os detalhes para nós é o diretor, Francisco Pinheiro. Está um pouquinho cansado hoje, né? Bastante cansado, mas, assim, bastante feliz também, porque a gente está encerrando agora toda a estrutura para viajar aí para o todo o Paraná com o projeto Cinema na Praça. Chico, um projeto muito audacioso, vai percorrer 65 cidades. Quantas pessoas estão trabalhando com você nesse projeto? Viajando direto com o projeto serão nove pessoas, mas nós temos aí dezenas, né, de pessoas envolvidas, eventos profissionais de todos os segmentos do audiovisual, para que a gente possa levar o que de melhor tem de estrutura, tanto física, né? Estrutura aí levando aí cinema de qualidade para todo o Paraná. E toda essa comodidade, né? Porque olha só as cadeiras, né? Lugar para todo mundo sentar, esperando que em todos os lugares lotem, né? Então, nós temos aqui no projeto 400 cadeiras. Nós temos aí cadeiras para acessibilidade, para pessoas 60 a mais, idosos. Nós temos aí para pessoas com deficiência, enfim. Toda a estrutura para que todo mundo possa receber com conforto, com comodidade. Essa é a ideia do projeto Cinema na Praça. Então, e o projeto Cinema na Praça comporta toda uma estrutura, como a gente está vendo. Esse caminhão que foi montado pela Casa do Verbo com um telão. Fala um pouquinho dessa estrutura que vocês estão levando para todo o Paraná. É um telão, né? De LED, um painel de LED montado numa carreta. Aqui ainda, se vocês verem, a gente está fazendo os acabamentos, né? Mas ele fica mais bonito ainda, mais vistoso, né? E tem todo um painel de LED de última geração, com aparelhagem de som também com extrema qualidade, para que as pessoas possam assistir cinema na praça com qualidade mesmo. Música Léo, fala um pouquinho, você entendeu? Mas elas ralaram pra caramba hoje. Léo, fala um pouquinho da sua função dentro do projeto Cinema na Praça. Eu faço a parte administrativa, né? E eu faço a parte de acessibilidade, né? Que legal. Então, vai ter para todo mundo, né? Para surdo, para quem tem problema de baixa deficiência de visão, vai ter filme para todo mundo. Para a família toda. Tudo. Vai ter abafadores para as crianças autistas, algumas que têm sensibilidade, né? Ao som muito alto, né? Vai ter libras, né? A intérprete de libras, né? Para a tradução do filme. Que legal. Parabéns pelo projeto, é muito legal. Ah, assento prioritário para as crianças. Vai ter um espaço aqui com tatame, com almofadas, para as crianças poderem assistir o filme deitadas. A gente não colocou ainda, mas daqui a pouco vai estar ali. Vamos ver. Hoje é a nossa sessão teste. Sessão teste. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Que legal. Parabéns, viu? Olha só, aqui do nosso lado está a Janaína também, que trabalha com cultura. E está desenvolvendo um trabalho bastante importante, que é a comunicação entre a Casa do Verbo e os entes públicos nas cidades que terão projeto, né, Janaína? Sim, eu que sou a responsável por dar o convite, né? Fazer o convite, eu que falo diretamente ali com os secretários, que comunicam ali esse convite. Eles ficam totalmente, assim, agraciados. Todas as cidades recebem um convite com muito amor, com muita graça mesmo, muita esperança, que é um convite que já acontecia nos anteriores. E eles fazem essa proposta, né, de convidar, de pedir o projeto na cidade deles. E quando eles são contemplados, eles ficam bem felizes, assim, com o convite. E o diálogo está sendo bem prazeroso, assim. Que legal, Janaína. E fala uma coisa, você já começou a trabalhar na primeira rota, né, que é o litoral, Antonina, Morretes. Depois vão para umas cidades ainda menores, né, mas tem para todo lado o cinema na praça, né? Tem, então vai ter 65 cidades, o cinema na praça. A primeira rota é contemplada com o litoral. A segunda vai ser com as cidades ali no entorno de Curitiba, que a gente chama de rota de cidade de Curitiba, mas não a branca de Curitiba, é Pinhem, Balsanova, Agudos do Sul, são seis cidades. E depois a gente tem uma terceira rota. Cada rota é uma vez por mês, né, que a gente vai fazer essa saída. A gente sai, faz as rotas e retorna. Até setembro. Até setembro. Até setembro. Então é oito rotas. Vamos levar cinema pra muita gente, né? Vamos. E o pessoal adora. Aqui montando, a minha experiência de estar montando e ver a criançada passando, fica com os olhos brilhando, quer saber. Tem criança que já veio, já armou sua plateia ali com as bonecas. É bem legal, tá sendo bem interessante. Que legal, parabéns. E tamo aí. Tamo aí. Nós e vocês também, junto com a gente. Até o final. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Sim. Que bom. Daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa primeira sessão de filmes de um projeto chamado Cinema na Praça. É nova experiência, né? Mas a gente gosta de estar na estrada também, né? A gente, às vezes, sai e filmar por aí e tal. Faz parte. É bom. E qual que é a sua função dentro do trajeto, Francisco? Ah, eu sou parte da... De tudo, praticamente, né? Entendeu? É o braço direito pra tudo. É o pau pra toda obra, como diz, né? Entendeu? Desde a parte cenotécnica, tudo, né? Aí, se tá mão de obra, eu tô junto aí. Escada, elevador, tudo. É você que tá mexendo. A gente faz. Desafios, né? Novos aí, de ser um projeto com o tempo fechado, que vai ter início, meio e fim, né? Que a gente vai tá buscando. E também tem a parte social, né? Tava muito vinculado ao marketing empresarial. Então, a gente fazendo uma coisa agora social pra atingir pessoas. Tem, sim, muita coisa nova pra se aprender. A cultura, às vezes, ela... Às vezes, tem pessoas que têm algum certo preconceito, né? Mas as pessoas são descendentes por cultura, né? São carentes, às vezes, por cultura, pra gente trazer. Quando a gente faz esse projeto, muita gente, às vezes, a primeira vez que tá vendo um filme em tela grande, sabe? Uma experiência totalmente nova, que pode abrir olhares que ela não tinha antes. Então, tudo isso tem uma importância que é imensurável, né? É, como que é o negócio? Bora estralar essa pipoca! E trabalhou o dia inteiro na montagem aqui, né, Danilo? Carregamos cadeiras, montamos painel e tô aqui na pipoca agora. E vamos fazer essa pipoca gostosa pro povo. Bora, isso mesmo! Fala um pouquinho do seu trabalho dentro do projeto Cinema na Praça. O meu trabalho é a assistência da produção executiva, né? Carregar cadeira, mais carregar cadeira, mais montar painel e tudo o que precisar. E no final, a gente tem a pipoca. Certo! E uma festa muito legal, que vai acontecer em 65 cidades do Paraná. Você tá pronto, Danilo? Acho que sim. Depois de hoje, eu acho que sim. E hoje a sessão é uma sessão teste, né, pra rodar na próxima semana, dia 15, em Pontal do Paraná. Convido o pessoal pra prestigiar o Cinema na Praça com a Casa do Verbo. Pessoal de Pontal, pessoal de todo o litoral do Paraná, a partir do dia 15, a gente tá aí pra levar esse cinema pra vocês. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Milton Lima, eu sou responsável pelo som, pela parte de iluminação e a parte técnica do projeto. Certo! E, além disso, tem todo um trabalho que precisa se fazer toda vez que chega num lugar novo, né, Milton? Não é fácil, vocês estão o dia inteiro aqui trabalhando. É, nós somos desde as nove e meia da manhã aqui e cada lugar é um lugar diferente. É uma expectativa diferente da população, da prefeitura, enfim, de todo mundo. Mas tá sendo legal, porque hoje tá bastante sol, mas tá legal o projeto. E qual a sua expectativa, que é um projeto novo, imagino, pro seu currículo também. Exatamente, vamos circular, acho que 65 cidades. Então, vai ser uma baita experiência pra gente, né, vai ser muito legal. Estamos bem ansiosos ver pro projeto. Oi, Gilmar, tudo bem? Tudo! Então, cultura gera muito trabalho, né? Bastante. Você é motorista de caminhão, sempre trabalhou como motorista e agora você pegou um trabalho diferente, né? Vai viajar o Paraná levando cinema pras famílias. O que você tá achando dessa experiência? Ah, é uma experiência nova pra gente que tá no ramo, né? A gente já trabalhou com muito o setor de caminhão, mas hoje, graças a Deus, estamos aqui com o pessoal aqui. E você vai pilotar esse negócio grandão aí? Tem que pilotar, né? Com fé em Deus, nós chegamos lá, né? Se Deus quiser, nós vamos pra Paranaguá semana que vem. Quase no final da apresentação de todos os artistas que fazem parte do cinema na praça. Agora nós estamos com a produtora executiva, que é a Rô Fagundes. Fala um pouquinho dessa experiência aí de viajar o Paraná inteiro com o cinema na praça. Nossa, menina, eu tô muito agradecida dessa oportunidade, porque a gente vai poder levar a cultura, né? Levar cinema pras cidades que não têm, né? Essa alternativa cultural. Então, eu tô muito ansiosa. A equipe tá toda preparada, todo mundo ansioso. Hoje a gente tá aqui pra celebrar, né? O início desse grandioso projeto. Então, e fala pra mim o seguinte, Rô. Antes de celebrar tudo, teve uma trabalheira, né? Vocês estão correndo há mais de 30 dias, né? Muito, muito trabalho. Ainda tem coisas pra gente resolver, né? Porque é na prática que a gente vai conseguir resolver. Mas a gente já tá bem afinado, né? Esses detalhes, eu acredito que até a nossa primeira rota, a gente já vai tá, assim, superando todos os obstáculos, né? E o gostoso é você trabalhar com uma equipe que tá afim de fazer a coisa, né? De tá afim de fazer o projeto acontecer. E isso, essa sementinha tá plantada em todos nós. Então, eu acredito que vai ser um projeto vitorioso, maravilhoso. É muito legal, né? A gente perceber, ver o brilho, né? Nos olhos, né? Das crianças e de gente que nunca viu uma tela grande, assim, né? Ou seja, o cinema, né? Que deixa, né? As salas de cinema, a gente sabe, sumiram das ruas, né? Mas a gente trazê-la pra estrada é aquela, né? Quase um Milton Nascimento, né? O artista, a arte onde tu... Exato. Olha, hoje, durante o dia, você tocou um assunto que a gente ficou até emocionado em alguns momentos. Que as pessoas passavam e viam a gente aqui se movimentando e tal. E quando a gente falava que era um cinema, a exibição de um filme, Ah, e tem que pagar? E a gente falava, não, não. Ele é um projeto, né? Do governo do estado, um projeto em parcerias. São várias parcerias. E esse projeto tá vindo pra vocês. Vocês são os nossos convidados. E eles saíam, sabe, pulando, assim, felizes, adultos. Ah, eu vou trazer minha mãe, eu vou trazer meu pai, não sei o quê. Então, pra nós, esse, né? Depois de toda a trabalheira que a gente tava aí falando, vem, o nosso resultado é esse. É uma hora de alegria pra marcar a vida dessas pessoas. Eu acredito que a gente vai conseguir. Convido o pessoal, Chico, pra prestigiar. A primeira cidade é Pontal do Paraná. Depois vão pra Matinhos. E segue adiante o litoral. Nós vamos fazer Guaratuba, nós vamos fazer Paranaguá, Morretes, Pontal, né? Enfim, várias cidades do Paraná aí, principalmente agora no litoral, na nossa primeira rota, que a gente chama, né? Então, todo o pessoal, os turistas, né? Vão ter também essa oportunidade de assistir. Mas, mais do que isso, a população dessas cidades que vão receber esse projeto maravilhoso aí do governo do estado do Paraná, através da lei, Paulo Gustavo, Ministério da Cultura do governo federal. E não podemos esquecer que tem pipoca de graça pra todo mundo. Além de todo esse conforto, além de estar assistindo um filme de alta definição, pipoca pra todo mundo aqui na praça. E não podemos esquecer que tem pipoca de graça.